Eu sou abençoado, sou abençoado, sou abençoado Pelo nome de Jesus eu sou, ponto abençoado Estou com Jesus e pro mundo eu não volto mais Perdeu o diabo Alô? Ó, peraí, vó, peraí, vó Eu tô na igreja ouvindo a palavra de Jesus que cura, salve e liberta Eu ligo já já, hein? Alô, vó Tô abençoado, ó, tô abençoado Hoje fui chamado pelo nome de Jesus eu sou, sou abençoado Estou na igreja e pro mundo eu não volto mais Perdeu o diabo Hoje eu fiz assim, alegria Eu te amo, meu Jesus Louvado seja o nome do Senhor Toda honra, toda glória seja toda o rei dos reis Jesus É doido, ventre da minha mãe, eu venho ao mundo pra ser luz Louva ao rei Jesus Essa palavra agora quem vai me guiar Pois chegou a hora, o Senhor quer me usar É doido, ventre da minha mãe, eu venho ao mundo pra ser luz Louva ao rei Jesus Essa palavra agora quem vai me guiar Pois chegou a hora, o Senhor quer me usar Quem prometeu é fiel para cumprir Essas promessas tão vivas sim Irmão, muita atenção no que agora eu vou falar Eu fui separado pra adorar só Jeová Quem prometeu é fiel para cumprir Essas promessas tão vivas sim Irmão, muita atenção no que agora eu vou falar Levanta a mão pra cima que eu vou profetizar Você é abençoado, é abençoado É abençoado pelo nome de Jesus Você é abençoado Quem é abençoado aqui? Quem é abençoado aí? Está com Jesus e pro mundo não mando mais Papo no estúdio, TV Canal 16, TV Metrópole Torcidone Júnior, Rei de Trás Ao vivo Louvado seja o nome do Senhor Toda honra, toda glória seja dada ao Rei dos Reis Jesus Cristo Alô, vou Tu é abençoado Que é swing, é assim, swing ungido É na sanfona Gilmar e poção dobrada É mais ou menos assim Foi Jesus que me escolheu Foi Jesus que me escolheu Para ser um adorador De mim nunca desistiu E do mundo me tirou Ei, vem Suinho de santo Louvado seja o nome do Senhor Toda honra, toda glória Seja dada ao Rei Jesus Aqui assim é alegria A alegria do Senhor é nossa força Aleluia Rei, 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 rei Ó Jesus, eu quero te agradecer Toda honra e todo louvor Eu sei que a estreia é quando me escolheu Me chamou, foi para ser um adorador Ó Jesus, eu vou amar Bora, Marquinhos Ó Jesus, eu vou adorar Eu andei perdido sem ter direção Não tinha Jesus, amor no coração Agora que eu escolhi pro mundo não cantar Assim eu vou louva, 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 louva Foi Jesus que me escolheu E me fez adorador De mim nunca desistiu E do mundo me tirou Foi Jesus, foi Jesus que me escolheu Para, para ser um adorador De mim nunca desistiu E do mundo me tirou Eita Para o Rogerinho, meu guitarra, pessoal Marquinhos no baixo Davi na batera Gilmário na sanfona Esse é porção dobrada Direto do Sol Legal Estúdio Ao vivo TV Metrópole, canal de VC Ó Jesus, eu quero Eu quero te agradecer Atitude, honra, honra e louvor Eu sei que és fiel E quando me escolheu Me chamou, foi para ser um adorador A Jesus Eu vou louvar A Jesus Eu vou adorar Eu andei perdido sem ter direção Não tinha Jesus, amor no coração Agora que eu escolhi Pro mundo não cantar Aqui eu vou louva, 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 louva Foi Jesus que me escolheu Para ser um adorador De mim nunca desistiu E do mundo me tirou Foi Jesus, foi, foi Jesus que me escolheu Para ser um adorador De mim nunca desistiu E o Gilmar e a sanfona já puxou Eita adorador É meu filho pra adorar Jesus Tem que adorar com o que é bom Ele é bom em todo tempo Esse é o ministério do Daniel de Jesus Pra glória de Deus, hein Perderam o diabo Foi Jesus que me escolheu E no swing Toção dobrada na sanfona Gilmario Esse é diferente, menino Esse tem o som dobrada Que é swing santo é assim, marque em pés no baixo Então vira batera, rogerina guitarra É do Daniel de Jesus, é assim, ó Só no rá, 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 rá O que é rá, rá, rá? É alegria, meu irmão Porque Deus é alegria E é mais ou menos assim, ó Eu digo rá, 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 rá Rá, 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 rá Rá, 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 rá E se o diabo é voltar, eu vou fazer o rá, rá, rá Rá, 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 rá Rá, 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 rá Rá, 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 rá Se o diabo é voltar, eu vou fazer o rá, rá, rá Puxa, Gil Ei, tá Aqui o cabra pode dançar, meu amigo Que é na alegria de Deus Miriam dançou, na vida dançou Na presença do Senhor Então nós estamos aqui, ó Celebrando Jesus Celebrando a nossa salvação Com alegria Eu digo rá, 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 rá Agora eu sou de Jesus Rá, 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 rá O preço foi pago na cruz Rá, 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 rá Agora eu sou de Jesus O preço foi pago na cruz Preste atenção no que agora Agora eu vou falar, eu vou falar Eu vou falar do tal do rá, rá, rá Meu compastor me ensinou a praticar Pastor Ninho Se um dia o diabo levantar Uma circunstância pra querer me abater Vou te ensinar como é que você vai fazer Rá, 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 rá Rá, 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 rá E se o diabo levantar Eu vou fazer o rá, rá, rá Rá, rá, rá Rá, rá, rá Rá, rá, rá TV, Canal 16, Metrópole É assim, ó Puxa, gente Eu te amo, meu Jesus Louvado seja o nome do Senhor Toda honra, toda glória seja Para dar a Jesus Porque agora eu sou de quem? Eu digo, agora eu sou de Jesus O preço que paga uma cruz Agora eu sou de Jesus O preço foi pago na cruz Logo depois eu comecei a praticar A praticar o tal do rá 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 A minha vida começou logo a mudar Eita, suíque, perder e morrer Com as circunstâncias pra querer me abater Vou te ensinar como é que você vai fazer Rá 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 Eu vou me alegrar Cê tá tão bonito, pá, pá, ó, pressão Nos ouvidos cantam, eita E se o diabo levantaram, vamos fazer o rá, rá, rá Ô, Glor Foi uma igrejinha, hein? Tão pequenininha Não tinha 15 pessoas dentro Mas tinha o maior Deus Ele é grande E naquele dia eu entreguei minha vida a Jesus E foi assim, ó Foi assim No dia que cheguei De longe eu avistei Um simples pregador Que falava De uma salvação Tocou meu coração Então eu me entreguei Eu me entreguei naquele dia a Jesus O único e suficiente salvador Ele é bom demais Eu te amo, meu Jesus Foi assim que eu cheguei Naquele dia Eu não tinha alegria Eu não tinha alegria Eu não tinha amor no coração Então eu entrei naquela Igrejinha Era tão pequenininha Mas era cheia da unção Eu pensei na minha vida Eu acabei Mas foi naquela igrejinha Que ouvi Deus falar De um nome forte Que o nome forte Que por mim venceu na cruz E que nunca desistiu Que o nome dele Que o nome dele é Jesus Foi assim No dia que cheguei De longe eu avistei Um simples pregador E falar De uma salvação Tocou meu coração Então eu me entreguei E Jesus mesmo disse Vim de a mim todos os cansados Sobrecarregados Que eu vos aliviarei Aprendei de mim Que sou massa e humilde de coração Tomai sobre mais o meu jugo Ele é suave O meu fardo é leve Obrigado, meu Jesus Por quê? Eu pensei na minha vida Eu acabei Mas fui naquela igrejinha Que ouvi Deus falar De um nome forte Que por mim venceu na cruz E que nunca desistiu O nome dele é Jesus Foi assim No dia que cheguei De longe eu avistei Um simples pregador E falar De uma salvação Tocou meu coração Então eu me entreguei Eu me entreguei E a Bíblia diz Entrega teus caminhos Ao Senhor Confia nele E o mais ele fará Aquilo que você não pode fazer Aquilo onde você não tem Com sua força não pode chegar O Senhor diz Eu vou fazer muito mais Eu vou fazer muito mais Infinitamente mais Foi assim No dia que cheguei De longe eu avistei Um simples pregador Que falar De uma salvação Tocou meu coração Então eu me entreguei Meu hino da vitória Jesus já cantou Jesus já cantou Jesus já cantou Meu hino da vitória Jesus já cantou E o Davi bateria A bateria já tocou Meu hino da vitória Jesus já Jesus já cantou Jesus já cantou Jesus já cantou Jesus já cantou Meu hino da vitória Jesus já cantou Chegou a hora Porção dobrada Puxo, fale, sanfone Ei, 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 ei Som legal, estúdio Papo no estúdio TV Metrópole, canal 16 Ministério do dia de Jesus Meu hino da vitória Jesus já cantou Menino Swing santa é assim Fugiu Olha meu hino da vitória Jesus já cantou Jesus já cantou Jesus já cantou Meu hino da vitória Jesus já cantou Quando naquela cruz Aldeado derrotou Meu hino da vitória Jesus já cantou Jesus já cantou Jesus já cantou Jesus já cantou Meu hino da vitória Jesus já cantou Quando naquela cruz Aldeado derrotou O meu irmão Vem aqui no convidado Comigo se alegrar E cantar sua salvação Não é a hora De ficar despercebido No culto tão distraído E perder sua atenção Se liga irmão Jesus já pagou o preço E no seu todo direito De em vida agora reina Não se desiste O sol da justiça brilhou Pois foi lá naquela cruz E ao diabo derrotou Meu hino Meu hino da vitória Jesus já cantou Que Jesus já cantou Que Jesus já cantou Que Jesus já cantou Meu hino da vitória Jesus já cantou Meu hino da vitória Quando naquela cruz O diabo derrotou Meu hino da vitória Jesus já cantou Jesus já cantou Que Jesus Jesus já cantou Meu hino da vitória Sabe aonde? Quando naquela cruz O diabo derrotou Eita Mas nada vai me parar O justo vive pela fé A Bíblia diz Que eu sou abençoado Não mais derrotado E sim mais que vencedor Minha vitória em Cristo Foi garantida Quando lá naquela cruz O diabo derrotou Meu hino da vitória Jesus já cantou Jesus já cantou Jesus já cantou Meu hino da vitória Jesus já cantou Quando naquela cruz O diabo derrotou Meu hino da vitória Jesus já cantou Jesus já cantou Que Jesus já cantou Que Jesus já cantou Meu hino da vitória Jesus já cantou Forçando a brada Esse agora já puxou Eita O sonho de ungido É pra glória de Deus Perdeu de abuser Eu te amo Meu Jesus Jesus Por isso Por isso agora Estou andando é por cima Aprendi que nessa vida Sou homem espiritual Eu sou lavado Protegido e fernado Sejo sempre do meu lado Me livrar de todo mal Vou declarando Confessando a palavra Apodendo o que se fala E vejo o que aconteceu Da mesma forma Como eu já declarei Jesus Cristo é o meu rei E o diabo tem perdeu Meu hino da vitória Jesus já cantou Que Jesus já cantou Que Jesus já cantou Que Jesus já cantou Meu hino da vitória Jesus já cantou Quando naquela cruz O diabo Meu hino da vitória A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus Quando o diabo Meu Jesus derrubou Ele na cruz Eita Era Jesus levando O pecado da humanidade Perdoando Nossas transgressões Lá naquela cruz Ele tomou sobre si As nossas dores As nossas enfermidades E pelas suas pisaduras Fomos sarados Perdoa o diabo Ué! Ué!